O gol, vai tentar, limpou, clareou, tem que soltar, se não soltar não faz, lá vai Marquinho, na ponta esquerda e chega a zaga e fica do escanteio, pela ponta esquerda Esse canteio a seu favor, time de vez, toca para o Torino, vai tentar lidir, brilhar a marcação, entorta o Jomar, ele limpa um, vai preferir recuar, vai recuar a bola, toca, eita meu Deus do céu E é porque estão ganhando, e é porque estão ganhando, se a gente estivesse perdendo Já trabalha na metade do gramado com Júlio Bó, Júlio Bó abre na direita, toca para Jomar, Jomar cruza na boca do gol, estou sentindo o cheiro do gol, de parte, Ismael toca para Rã Chuta, tira, bolinho com os pés Lateral para o time de Vireiro, que está perdendo por 1x0, vai tentar o último suspiro Jomar vai lançar, bota na entrada da área, corta, corta o neguinho, Jomar recupera, no campo de ataque, bota na ponta direita Deixa eu chegar aqui perto do Rafa, gol, deixa eu chegar perto do Rafa, gol, cruza, na boca do gol, está parado o jogo Está parado o jogo, falta do Maciel, o Betis Cana Falta do Maciel, o Betis Cana, empurrado na frente da área Passando o Assembleia, o Mucambi, o Assembleia aqui na nossa frente Falta perigosa para o Wilton, orientar, marcar a barreira e o Bolinho fazer a orientação A barreira está sendo montada, Julinho Bó, bola 7 Cartão amarelo para Anderson, bola 7 Cartão amarelo de graça Cartão azul, cartão azul, dois minutos fora para Anderson, bola 7 Vai ter que mudar o batedor Expulso, expulso, bola 7 Expulso, bola 7 Prejudicou seu time Agora não... Prejudicou seu time, bola 7 Bola 7 prejudicando seu time Agora vai ter que mudar o batedor Vai ter que mudar o batedor Reclamou demais com a arbitragem, reclamou da barreira Talvez deve ter sido isso E o filho do senhor Nelson Alexandre, no que nem saber Ensaiado, bate no Maciel Recupera... Olha o Juan, é? Não Já trabalha na metade do gramado Já perde a bola Lá vai o garapeiro, o astireiro Falta do garapeiro Falta do garapeiro Time de vermelho vai ter que jogar com um a menos agora Time de vermelho, mesmo perdendo, vai tentar fazer um milagre Ele... O Ismael, bota na boca do gol Sobe João, mas de cabeça Tiro de meta Lá vai... A chuva resolveu dar uma trégua Trabalha no campo de defesa Raimundo Nonato Tá com um a mais o time de azul com verde Tocou para... O time que tá vencendo por um a zero Tocou para... Maciel, o Betis Cana Torino Raimundo Nonato Torino Passa dele Recupera o Neguim Volta, passa a metade do gramado Toca para o Maquinho O Maquinho domina a bola Carrega a pelota Bota para Torino Ao tom do único gol que eu não firmei A chance Agora Pega o goleiro E segue o jogo Segue o jogo Segue o jogo Falta de ataque Beto Manta para a metade do gramado Sobe o de vermelho Errado O Julinho tem do domínio Chega o Maciel O Maciel O Betis Cana Faz a proteção da jogada O Maciel faz a proteção da jogada Se livre da marcação Tiro de meta para o time de vermelho De azul com verde O Bolinho Maciel Maciel manda para a metade do gramado Domina Marquinho Domina com açúcar Vai tentar o segundo gol Tocou para Torino A chance É o segundo Giovani Limpou Pode ser gol com cheiro de graba Torino Corta Ismael E o juiz quer jogo E o juiz quer jogo O juiz quer jogo O jogo está interminável O jogo não termina Lá vai Torino Acabou A vitória do time de azul com verde Por 1 a 0 Gol do Torino Que infelizmente não teve que ser filmado Ano Amém Vamos! Amém! Ano